Boa noite, boa noite, boa noite, senhoras e senhores, estamos hoje aqui, quinta-feira, às nove e quinze, estamos um pouquinho atrasados, né? Mas iniciando o nosso empatecast aqui, tá? Com vocês, professor Jefferson aqui também com a gente. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos, boa noite, companheiro Danilo Peleje, boa noite a todos, é um prazer, empatecast número dois, e vamos que vamos. A sequência aí, só que pra começar, o pessoal pede pra gente aí, então vamos soltar a vinheta, que em breve será corrigida e alterada também, viu? Então vamos lá pra nossa vinheta. Levamos o documento até um perito. Ele é perito forense e também professor de perícia. Perito forense. Perito forense. Doutor Danilo Peleje. Pela Glock tem um tamanho um pouco menor. Para certidão de óbito, vamos nunca ver de forma ativa. A presença de tramal, é isso mesmo, se a pessoa tiver mensagens, as trocas de cada das primeiras informações que você sabe. E não é só Danilo Peleje, viu? Como dito, vai alterar. Tem um jefão aí também, que é meu irmão, meu grande parceiro. Sem o professor Jefferson Bernard aqui, isso aqui não estaria acontecendo nesse nível de qualidade. Então pra mim é uma satisfação imensa ter aí o jefão com a gente, no nosso segundo EmpateCast, né? O EmpateCast que hoje tem um tema muito bom, né? Que eu, particularmente, sou fanzaço. O Jefferson também, tenho certeza. Foi uma pessoa importantíssima na área da perícia, né? Que é Edmundo Locard, né? E é uma referência, pode ter certeza, na área da perícia. E hoje, juntamente com o professor Jefferson aqui, vamos estar falando aí sobre a história, né? Quem foi Edmundo Locard? Quem é Locard ou Locard, né? Pra quem pronuncia Locard, como eu pronunciava, eu acabava percebendo que as pessoas pronunciavam Locard. Então tá bem errado, né? Pra mim era Locard. E a gente vai aprendendo, né? O vocabulário melhor aí, né, jefão? É verdade. Pra você, Locard ou Locard? Ah, então, eu falava Locard também, né? Mas aí teve um amigo, né, que conhece da língua francesa, falou, não, cara, esse Locard é Edmundo Locard, né? Ele falou por conta do nome francês aí. Você falou no Locard, fica meio inglês, me deu toda uma aula sobre um assunto um tempo atrás aí. Pô, dunia, né? Poxa, vivendo e aprendendo, né? Maravilha. E aqui, rapidinho, vou me apresentar, Jefferson também, tá? Eu sou o professor Danilo Peleje, coloco o Austin aqui, mas eu nem uso o meu nome do meio mais praticamente. Eu sou perito químico forense, né? Estou credenciado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também no Conselho Regional de Química da Quarta Região, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês que vocês não estão vendo a nossa apresentação. Agora sim, ó. Tá? Então, eu sou Danilo Peleje, presidente e diretor executivo do Empate Forense. Professor Jefferson aqui, vou fazer questão de apresentá-lo. Professor Jefferson é perito forense do Empate Forense, ajuda na parte da diretoria também. Professor na área das ciências humanas e especialista em arqueologia, antropologia e história antiga. Show, né? Então, ó o nível de gente que nós temos aqui, ó o nível de perito, nível de profissional. É com muita satisfação que nós estamos aí e passando agora pra vocês. Nesse momento, estamos com 21 pessoas ao vivo já, 22 já. E pra aumentar isso e chegar esse conteúdo a mais pessoas, nós temos as missões, tá? Agora todo Empate Cash vai ter. Já vamos começar com a nossa missão. Primeiro, pra você que não tá inscrito no nosso canal do YouTube, por gentileza, clique aí, vá pro YouTube, tá? Clica lá em se inscrever, ative o sininho também pras notificações pra toda vez que a gente começar ou gerar um conteúdo novo, vocês já vão saber de primeira instância. E, obviamente, deixar o seu comentário aí também é muito importante pra nós, né Jeffão? Porque senão o conteúdo não chega pras pessoas, né? Com certeza. Vai se inscrevendo, vai fazendo parte aí do nosso canal, pra você ficar por dentro de todas as novidades, né? Do Empate Forense. Você que gosta da área de perícia, a gente vai estar contribuindo aí ao máximo com vocês e principalmente levando conhecimento, né? Levando conhecimento. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, antes até da gente começar aqui, ó. Por gentileza, vocês que estão aí já clica em curtir, por gentileza, né? No YouTube. E pega o link aí, manda aí pra três amigos pelo menos, ou marca aí nos comentários, né? Porque aí a pessoa vai saber também. Marca aí três pessoas pelo menos que vai ajudar esse conteúdo chegar pra mais pessoas. e vamos começar aí, né Jeffão? O Jeffão vai começar fazendo abertura pra nós aí de Edmundo Locard. Vamos falar Locard agora pra... Vou treinar, hein? Eu falo às vezes Locard, mas eu vou treinar. Edmundo Locard. Quem foi aí, meu irmão? Edmundo Locard. Quem é essa pessoa incrível? Com prazer. Então, meus queridos, mais uma vez mandando um abraço aí pra todos vocês aí que estão conosco. Estou vendo várias mensagens aí. Um agradecimento aí especial a todos pelo carinho, pela atenção. E vamos que vamos. No empatecast número dois, nós vamos falar um pouco de Edmundo Locard. Edmundo Locard, ele nasceu na França, 1877 a 1966. Ele foi o pioneiro da ciência florense. O pioneiro, né? O cara que desencadeou aí um processo, desencadeou um caminho e passou a ser referência aí pra todo mundo da perícia. Ele formulou o princípio básico da ciência florense. Todo contato deixa uma marca. Então, o momento da história, né? Ah, o que eu posso contribuir na história para a ciência florense? É, trazendo aí esse pessoal que contribuiu no passado, esse pessoal que faz parte do nosso presente, que é a nossa referência, e é um pessoal que, com certeza, vai continuar fazendo a referência aí no futuro. Então, a história trabalha com isso, né? Aí o processo, o intercâmbio entre passado, presente e futuro, e Edmundo Locard, ele com certeza está nesse processo. Ele também ficou conhecido como o princípio da troca, né? A troca de Locard, que a gente já vai falar melhor sobre isso. E, como todo princípio, baseia-se em uma ideia simples, mas de grande profundidade. É interessante que, dentro dos seus estudos, dentro dos seus feitos, ele começou com coisas simples, né? E essas coisas simples foram ganhando dimensões cada vez maiores, foram sendo aprimoradas, e começaram a fazer parte aí das ciências florense, e acabaram se tornando referências. Perfeito. Perdão, Jeffão. Essa parte aí que nós falamos, o princípio de Locard, muitos também utilizam como o princípio da transferência, essa troca de Locard, ou o princípio da transferência também. Nesse caso, o que acontece? A perícia, às vezes, começa com pequenos detalhes. Então, coisas simples que você acha que é simples, vou deixar passar. Mas, na verdade, esse simples é o início de um processo bem mais complexo. Então, isso que Locard deixou para nós é aquele lance de você prestar atenção nos mínimos detalhes. Coisas que parecem pequenas, simples, elas acabam sendo a ponta de um iceberg, muito maior para nós. Ele deixou a marca dele, né? A marca que ele deixou foi justamente essa. Para que a gente saiba que o simples, que os pontos de entrada em determinadas situações, são o início de um processo bem mais complexo, bem mais gigantesco, que a gente vai desenvolvendo aí ao longo do tempo. Certo? Perfeito. É isso daí. E em pequenos detalhes que faz a diferença, né? Qual a diferença de um policial comum, né? Vamos dizer assim, um policial comum que ele foi treinado ali, capacitado para a parte operacional. Ele vê a parte macroscópica. Opa, aqui não pode ter um acidente. Ou se teve um acidente, como que eu vou preservar? O perito, quando ele chega na cena de crime, ele tem que ter uma visão diferenciada. Então, o policial comum, a gente divide assim. O policial comum, o investigador, o perito, né? O Sherlock aí, né? Como o pessoal está falando no chat. Nós temos a visão macroscópica, que você vai ver o todo, que é muito importante, tá? Essa visão macroscópica. E é diante dessa visão que não acontecem novos acidentes. Para uma visão microscópica. Para o perito que ele chega, pega ali a lupa e fala, opa, aqui, ó. Estão enxergando apenas uma digital, mas eu enxerguei aqui uma gotícula. Pode ser sangue, sêmen, saliva, ou o que for. E aí que está o resultado da parte microscópica, né? Inclusive, na aula de hoje, quem esteve comigo, né? Eu estava falando muito dessa questão do macro para o micro. Você começa numa situação macro na história e vai aprofundando o processo até chegar lá no micro. E, às vezes, nós também devemos começar ali no micro, né? Algo pequenininho, que você vai alinhando com outros e vai chegando no macro também da situação. Na perícia, nós podemos fazer os dois caminhos, né, mestre? Tanto do macro para o micro ou do micro para o macro. E isso acaba sendo muito importante que você vai descobrindo vários caminhos, vários métodos, né, para se chegar aí à conclusão. Eu já percebi, Jeffão, muitos cientistas falando assim, o importante é o micro. O macro, qual que é um V? E, na verdade, não. Muitos prestam tanta atenção no microscópio ali que acaba despercebendo outros fatores externos maiores que passam despercebidos também. Então, os dois são importantes. Muito bem. O cara, ele estudou medicina direito, né? Ele é um cara que era envolvido com várias ciências, vários estudos. Ele tornou-se assistente de uma figura também extremamente importante na França, né? O Alexandre Lagacene. E ele é criminologista e professor também universitário. E até que, absorvendo ali, né, do próprio professor Alexandre, ele passou a fundar o seu próprio laboratório criminal. Então, ele se inspirou no mestre, aprimorou aquilo que havia feito até então, aprimorou aquilo que foi passado dentro da criminologia e passou a desenvolver os seus métodos, empregando os seus meios dentro do seu laboratório criminal. Foi nesse período que ele chegou, né? Depois de um tempo até, mas foi por conta disso, por estar saindo a campo sozinho, de estar perguntando, de estar pegando detalhes, né? É que depois ele recebeu até um apelido, né? De Sherlock Holmes da França. É verdade. Foi apelidado. O pessoal depois o chamava, né? De Sherlock Holmes da França. Porque, assim, ele era imparável. Quando começava um assunto, um tema, ele ia desvendando, ele ia fazendo aquele quebra-cabeça, ele ia do macro para o micro, ou do micro para o macro, e ia contestando, ia criticando, até que ele conseguia ele chegar nas suas conclusões, e muitas vezes ele acabava se tornando referência da polícia francesa, e alguns casos aí que ele ajudou, inclusive, em outras localidades, como na Inglaterra também, tá? Aí foi por conta disso que o pessoal acabou apelidando, depois de um tempo, ele edu Sherlock Holmes francês. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para quem está assistindo agora, é, Sherlock, existiu realmente? Se você acha que sim ou que não, vai lá no nosso Instagram, do Empate Forense Oficial, e deixa seu comentário lá. Nós temos um post lá falando sobre se Sherlock existiu ou não. Muitos falam, ah, é o Lockhart. Lockhart foi Sherlock? Não sei. Vamos ver aí. Deixa seu comentário lá para nós, que é muito importante. E o que eu achei legal, que foi em 1910, né? Ele fundou, né? O seu próprio laboratório criminal. Olha que legal. Isso foi um importantíssimo, né? O avanço da ciência esforense, né? Exatamente. E essa foto aí, Jeffão, eu achei incrível. Falei, opa, essa tem que ter. Inclusive, eu até repeti ela. Ele fazendo o quê? Um estudo balístico ali, né? Olha que legal. Exatamente. E interessante que o pessoal falava que ele pegava a... as armas, né? Dos colegas, né? De vários distritos, assim, da França para praticar, né? As armas novas, ele pedia para o pessoal pegar emprestado para fazer os testes e tal. E aí o pessoal meio que ficava chateado com ele porque ele costumava não devolver, né? Então, às vezes, o pessoal precisava da arma, ficava ali com o seu arsenal desfalcado porque as armas estavam com ele. Então, o pessoal, às vezes, né? Algumas autoridades acabavam ficando meio chateadas com eles ali, mandando ofícios e tal, pedindo armamento de volta, né? E algumas universidades também, principalmente na França, inclusive, ele inaugurou o seu laboratório justamente porque algumas universidades da França não permitiam, porque falavam assim, isso está atrapalhando, né? O cara ficava 24 horas por dia no laboratório, cara. Isso era incrível. E, às vezes, você falava, tem horário, você está atrapalhando os outros professores. Então, o pessoal pôde barrar ele ali no laboratório das universidades ali da França. Foi um dos motivos que ele criou o seu próprio laboratório, começou a fazer os seus testes, pegava a coisa das universidades emprestadas, né? Não estava lá no laboratório, mas pegava material emprestado, inclusive também aí das delegacias e repartições aí, pegando as armas aí e, às vezes, esquecendo de devolver. Então, assim, ele causava, né? Você está vendo em cima na foto, Jeff? Pistolas, né? Algumas pistolas aí. Soco inglês. Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que tem na foto aqui uns cinco socos inglês, facas, né? Tipos diferentes de revólver. Até uma bengala ali, esse bobear, deve ser até utilizado como arma, alguma coisa do tipo, uma arma longa, um revólver, né? Um tambor diferenciado. Ou seja, gostava de armamento, né? Gostava. E tudo que era novidade, ele estava ali querendo saber como funcionava, o estrago, né? Inclusive, se não me falha a memória, ele roubava alguns porcos, né? De alguns fazendeiros lá para usar, né? Ele pendurava ali o corpo do suíno para ver o estrago, né? Que aquela arma fazia. Aí, depois, ele arrumou até uma... Alguns fazendeiros ali, amigos e tal, né? Conhecidos, que acabaram cedendo alguns suínos ali para que ele pudesse fazer os experimentos. Mas você vê que até isso ele fazia, né? É, o apelido que era maluco já era comum, né? Ó, escutou aqui pedindo carne de novo para testar. Exatamente. Ele pegava das facas, né? Principalmente a parte da costela, né? Para ver o estrago que fazia pegando a lâmina no osso. Então, ele estava sempre ali, ele fazia negócios com açougueiros, né? Porque se ele não pudesse levar a carne, né? Para o pessoal vender, se ele pudesse ali no açougue mesmo fazer alguns testes, ele era insaciável, o cara, pelo saber, né? E para ele não tinha tempo, não tinha situação. A situação não era boa para ele, ele ia atrás para dar um jeito. E essas situações aí se tornaram inspiradoras, né? Para o pessoal aí, né? Das áreas de segurança. Com certeza. E, assim, faz parte isso, né? Do cientista. A gente, nós que somos da área das ciências, eu já fiz algumas experiências e minha esposa mesmo, a Bianca, falaram, meu, que loucura, né? Entupi uma população aqui e falei, ah, por que não só de metálico? Fogo na casa. É, só de metálico, né? Não acontece nada. E daqui a pouco explodindo algo, pelo bem da ciência. E a gente que é cientista, a gente deseja, né? O conhecimento ali, fazer o teste, né? Inclusive, em breve vai ter um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Talvez a gente vai disponibilizar também no Instagram, no Facebook, vamos ver como vai funcionar, mas eu vou fazer alguns testes com arma de fogo. Eu tô com essa vontade já faz muito tempo de pegar a minha 9mm, eu tenho uma pistola 9mm, que eu vou pegar ela e vou fazer testes, né? Se for possível, se for possível, tá? Os veganos que me desculpem aí, obviamente, a gente sempre faz tudo de forma legal, nós temos o Dr. Lucas Menezes aí, até um grande abraço pra ele, que é o nosso diretor jurídico. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto pra ele, pode, não pode? Vai dar ruim, não vai? Então, eu tô primeiro estudando, né? Pra depois tá fazendo esses testes aí e mostrar pra vocês. O pessoal que vai tá no presencial com a gente, né, Jeffão? Vai ter, pode ter alguma surpresa lá. Dia 19 e 20 de fevereiro, né? Isso. 19 e 20 de fevereiro. Estaremos eu e o Jeffão aí na aula presencial do Empate Forense. E vamos aí entender agora um pouquinho dessa teoria de Locard, né? Só volta um pouco, mestre, antes de você falar da teoria, só uma questão, né? Porque aí envolve história, né? A fonte escrita, ele produziu um monumental trabalho de sete volumes, né? Chamado o Tratado de Criminalística, né? Que depois foi fragmentado em outras obras. Então, se tornou ali uma referência, né? Extremamente importante pra todos ali da área. e essas obras não só fizeram parte do contexto da criminalística francesa, mas também passaram pra outros países, né? Itália, Alemanha, depois para os Estados Unidos, a Inglaterra também. Então, passou a ser uma referência, né? Uma fonte muito importante. Foi publicado em 1918 e ali também ele descreveu os 12 pontos característicos para a identificação de impressões digitais, né? Isso é muito importante. E também foi uma referência na parte, né? Da identificação de impressões digitais. O pessoal que gosta dessa área aí, de mundo local, ele passou a ser também uma referência. e continuou, né, com sua pesquisa até sua morte em 1966, aprimorando tudo. As suas obras, algumas coisas ele acabou revisando, outras ele acabou colocando em alguns capítulos, mas, tanto no campo da criminalística, né, quanto no campo da papiloscopia, né, da questão dos digitais, ele foi também uma referência, não só na França, mas pra várias partes do mundo. Eu, particularmente, me identifico muito porque eu sou fãzaço de balística forense, de armas de fogo e de papiloscopia também, né? E depois que eu comecei a estudar mais a fundo a balística, mais a fundo a papiloscopia, que eu descobri que o Locard era muito referenciado nessas duas áreas também, né? É lógico que a visão dele era muito maior ainda do que a balística e a papiloscopia, mas foi uma referência muito forte aí pra quem gosta da área, né? É bem importante aí estar dando uma estudada. Com certeza. Perfeito? Então, vamos lá agora a teoria, né? A teoria de Locard. Como dito anteriormente, a gente estuda bastante o princípio da transferência, né? Diante da teoria de Locard, a gente percebe que existe uma relação da vítima com o agressor e o local, tá? Por isso que é bem importante a gente ter essa visão, né? Será que a vítima tem alguma relação com o criminoso? Com certeza, né? O criminoso, ele dificilmente, ele pega a pessoa ali do nada e é, vou matar essa, né? Principalmente serial killers, que a doutora Cíntia sabe muito bem melhor isso, né? Inclusive, em breve, ela já é uma convidada nossa, a gente só vai agendar certinho aí quando que vamos falar sobre serial killers aqui no EmpateCast. É um assunto, mestre, perdão, é um assunto muito pedido, viu? Lá nos comentários, viu? Os alunos também falaram, professor, tem que falar de serial killer. Eu falei, calma, vai ter um monte de tema, nós agradecemos aí o tema que o pessoal manda, né? Nos comentários dos vídeos, né? Que foram gravados no YouTube, no Instagram. Nós estamos tabulando todos os temas aí, eu deixo tudo marcadinho aqui no meu caderninho do Empate, certo? Fica tudo anotado aqui e na medida do possível nós vamos fazendo de tudo para executar esses temas que são todos ótimos aí, conversando com pessoas para trazer aí, para conversar com vocês também, tá? E um dos temas mais pedidos com certeza são o serial killer. Serial killers. O que vocês acham aí, pessoal? Deixa o comentário aí para nós sabermos. Vocês querem ou não um conteúdo aí sobre serial killers e já adiantando quem é a nossa convidada é a doutora Cíntia, né? E diante disso, o serial killers, ele, eu sei pouco, não sou psicólogo, então eu não tenho capacidade técnica para falar, eu sou químico, mas eu sei diante dos nossos estudos que ele estuda, né? A vítima, ele faz um estudo em cima disso, ele não escolhe qualquer um aleatoriamente, ah, vou pegar você, passou na minha frente, agora vou matar. Ah, não, ele pega alguém específico. Inclusive, existem padrões, né? Falando um pouquinho mais até de serial killers. E Locard, ele foi o diretor, né, do primeiro laboratório forense, como a gente estava falando na França, né? E a teoria exprime através do contato entre dois itens, né? Que irá haver uma permuta. Então, através de dois corpos ali se encostando, vai ter uma marca. Quer pegar um exemplo bem simples agora, você tem um carro preto, um carro vermelho e a outra pessoa tem um carro branco. Você foi tirar o seu carro que é vermelho, deu uma raladinha. Será que a tinta vai ficar, não são dois corpos, né? Ah, mas são iguais. A composição da tinta é praticamente igual, é só a pigmentação que é diferente. Mas é uma coisinha só que dá diferença que vai deixar o rastro. Mas você está falando de forma macroscópica, sim, é porque, lembrando que a gente não vai através apenas do micro, mas do macro também. É um rastro ali da tinta vermelha que estava no seu veículo ficou no veículo branco, obviamente, ou vice-versa. Pode ter ficado tinta também do veículo branco no seu carro que é vermelho e vice-versa, tá? E estou falando de forma macroscópica. Mas a partir do momento um criminoso que estudou aquele local, ele estudou a vítima, né? E ele colocou luva nitrílica, máscara, né? Que muitos falam, ah, eu posso estudar perícia para fazer um, cometer um crime perfeito. E já adiantando, segundo a teoria de Locard, não existe crime perfeito, existe investigação e perícia mal realizada, tá? Então, basicamente, a teoria de Locard ou o princípio de Locard é aplicável nas cenas de crime, no qual a cena de crime ela entra em contato com a própria cena onde o crime foi executado, né? Trazendo algo para a cena do crime e cada contato deixa um rastro ou cada contato deixa uma marca, né? Então, aí que está. A cena de crime, ela tem a ver com a ideia ali da vítima com o criminoso. Existe sempre uma relação, tá? Entre esses três que nós estamos falando agora. E ali, diante disso, vai ocorrer o quê? É um mínimo contato seja, seja macro ou microscópico, tanto faz, mas pode deixar um vestígio, um indício ou uma evidência. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. E aí nós temos a foto, novamente, que eu gostei bastante, né? Essa foto aí de Locard apontando ali, né? Alça de mira com massa de mira. E os fragmentos das provas, né? São qualquer tipo de material deixado pelo criminoso. Pode ser o pelo, pode ser uma pegada, pode ser a sua imagem numa câmera de CFTV que hoje nós temos, né? Em 1910 não tinha câmera de CFTV praticamente, né? Mas existia outros princípios, né? Inclusive a própria a testemunha, né? Aí vai ter que trabalhar com a psicologia também quando você fala de testemunha pra ver se as informações estão batendo. E diante disso, a cena de crime é o resultado, né? Do contato entre essas duas superfícies, né? Tais como sapatos, assoalho ou solo você tem ali a marca. Você deixou o seu sapato Ah, mas o meu sapato a sola é lisa. Não tem desenhos pra deixar uma pegada. Vai deixar o formato do seu pé. A gente vai conseguir saber qual é o número do seu calçado. Mesmo que não tenha desenhos. Se for o seu pé no piso liso você tem gordura no seu pé. Esse contato do seu pé é a podoscopia. Eu já falei disso pra vocês já que é uma das partes da papiloscopia que nós temos a datiloscopia que são os dedos a quiroscopia que é da mão e a podoscopia que é dos pés. Então pode ocorrer sim, tá? E quando um crime ele é cometido as evidências vamos falar aqui no caso evidências elas precisam ser coletadas na verdade eu vou mudar aqui a palavra do nosso texto tá, Jeffão? Os vestígios os vestígios eles precisam ser coletados deve falar evidência a gente já tá lá na frente eu gosto de separar certinho então os vestígios eles vão ter que ser coletados e ser levado pra ser analisado tá? Gravam assim as imagens tiram as fotografias da cena do crime no caso a Bianca Bonelli é especialista nessa área tanto não na parte criminal apenas mas na parte cível também e aí todos esses vestígios que constituem uma evidência em si aí sim nós temos uma prova ser analisada né e examinar ali se for o caso de disparo de arma de fogo as munições né as pegadas se for se tiver no caso né marca de pneu entre outros fatores né e cada item é encontrado é colocado deve ser colocado com cuidado dependendo do que for eu sempre discuto né e comento e critico aquela foto do perito com uma pinça pegando um projete colocando no saquinho nossa ali quase que infarta né quando a gente vê uma cena daquela o perito pegando uma pinça de metal num projete de metal deixando ranhuras pra colocar dentro do saquinho ali de evidências então após que você pegou a coletor com a luva tá com a mão mesmo você pega ali com muito cuidado pra não destruir as impressões digitais caso houver você vai colocar dentro do saquinho de evidência vai lacrar identificar rotular tudo bonitinho e aí sim você vai levar isso pro laboratório pra ser analisado e fazer o confronto como no caso fala de balística o confronto balístico pra saber se aquele projétil é do mesmo calibre específico né e é o que eu tava falando aí nós temos a cena nós temos a vítima nós temos o criminoso tá e diante desses três elementos fazendo o estudo né dos três talvez a gente pode chegar ali no resultado né que é o vestígio que ele pode se tornar uma evidência posteriormente um indício tá então espero que deu pra entender um pouquinho né a teoria qual a ideia de Lockhart eu queria até usar um exemplo aqui tá pra vocês deixa eu tirar um pouco da tela aqui deixa eu só trocar pra ficar eu e Jefferson aqui pra gente comentar um pouquinho nós temos diversos tipos de contratações né nós tivemos um que o pessoal que vai estar no curso presencial vai saber que é um caso uma cliente da China né que nos contratou porque ali apresentou marcas ali né no corpo do marido e tal enfim e ali beleza tem as marcas no corpo a gente analisa a fotografia consegue chegar ter um norte ali pra poder dar esse resultado ok porém teve um outro caso que nós tivemos já no comecinho do ano dia 2 de janeiro tivemos duas solicitações pra papiloscopia a cliente a pessoa ali comum né teve ocorreu um crime tinha um dinheiro uma quantia legal guardada se eu não me engano acho que era mais de 20 mil não 10 mil dólares estava guardado e a pessoa já ligou querendo contratar do empate forense o pessoal da equipe atendeu sim é eu quero contratar peritos papiloscopistas ah por que não porque teve um furto e vai ter digital e eu quero que venha coletar essa digital o próprio cliente ele já quer mostrar o que que vai ter que ser feito e não é assim que funciona eu deixei bem claro já vou adiantar nós trabalhamos diante da teoria de low card o que que é isso todo contato ele deixa uma marca se a gente chega não tiver digital pode ter outros elementos que a gente pode estudar e chegar num resultado que a senhora pensa que é uma digital mas a gente vai perceber que são outros elementos e isso pode acontecer em diversas áreas né Jefferson exatamente porque você tem uma ideia estabelecida né diante de uma situação só que quando você chega lá né os vestígios podem te apontar para outros caminhos e isso que o Edmundo Locarty fez foi desencadear um gatilho digamos assim para que o cara se atente a uma situação que não está estabelecido olha você vai lá porque tem digital você vai lá porque tem é é é é cápsulas você vai lá porque tem isso porque tem aquilo então você já vai com uma ideia estabelecida então vou chegar lá e vou fazer isso ponto e acabou é igual quando uma eu vi um caso há poucos dias no Rio Grande do Sul que seguradoras de automóveis estavam contratando é peritos para que eles pudessem trabalhar na seguradora porque assim a seguradora estava reclamando que estava tendo muitos golpes muitos golpes no seguro o camarada simplesmente deixava o carro em determinado lugar e dizia que foi roubado né e aí o pessoal falou ah beleza aí teve uma situação que o o perito ele disse que ele simplesmente não encontrou nenhuma digital é é de outra pessoa que não fosse motorista então tem algo errado aí a mulher não mas o cara pode ter usado luva não sei o que aí lá vai buscar outras evidências aí foi só tinha cabelo só tinha cabelo da motorista era uma mulher e a o carro é meu eu saio por aí escovando o cabelo dentro do automóvel cara normal eu vou ter um cabelo meu ali tudo bem então aí o que aconteceu pegaram o tênis ela estava de tênis e o tênis tinha ali dentro de umas ranhuras do tênis solo vestígios de solo do local aonde foi deixado o carro aonde foi deixado o carro né porque ela abandonou o carro lá falou que foi roubado e levaram o carro embora então o que aconteceu o resultado disso foi comprovado porque ah então se a senhora estava em determinado local levaram o seu automóvel para outro e como a senhora explica que parte vestígios daquele solo de lá estavam no seu tênis então significa que a senhora foi lá abandonou o carro lá pisou naquele solo saiu de lá né aí tinha 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 a marca de 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 pneu de moto ou seja alguém foi lá pegou o zero subiu na moto e saiu e aí depois deu do outro no final do dia ligou para a polícia denunciou o suposto roubo acionou a seguradora e aí a seguradora que já estava nessa situação por várias situações que ele passaram acabou chegando a essa conclusão que não era uma vítima de roubo e sim estava aplicando um golpe do seguro então se você vai estabelecido só nessa eu vou lá para pegar digital então tem digital da 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 motorista inclusive o perito quando é solicitado não é assim que funciona né se ele está ele está recebendo uma nomeação ali é quando a nomeação perícia judicial aí tudo bem agora quando é o perito oficial que ele trabalha em local de crime falou tem um homicídio aí né a ser resolvido no caso é até um abraço o pessoal do local preservado ricos pessoal do DHPP de São Paulo entre outros estados também não é assim ele chega lá ó você vai ter que ir lá coletar uma digital não o perito ele vai chegar no local ele vai analisar o todo e ver o que que é necessário para ter o resultado que ele precisa que é o que descobrir quem é o criminoso então ele vai tem que coletar digital vai coletar digital tem que fazer uma análise balística vai fazer análise balística tem um cabelo tem sangue vai fazer as análises que foram forem pertinentes inclusive deixei até aqui do ladinho eu já mostrei algumas vezes para vocês análise de sangue ah mas tem ali sangue no local né vamos usar o princípio de local é todo o contato deixa uma marca tem ali parece que é um molho né ketchup parece que é molho de tomate qualquer outra coisa mas não sangue dá para ter certeza dá para fazer isso no local de crime tá aqui ó né dois um material né que na verdade vem em um pacotinho os dois tá esse daqui parece teste de gravidez você pega ali ó esse material que tem uma água aqui dentro uma aguinha ó aqui dentro deixa eu colocar mais para cá aí tem uma aguinha aqui dentro você tira aqui né ó aqui tem uma pontinha você tira isso daqui desrosquei ó é uma pinça né parece uma pinçazinha uma pazinha você vai ali coleta o sangue do suposto local que parece que é sangue você devolve aqui dentro nessa aguinha que tem aqui dentro né que é uma solução tampão uma solução padrão você tira aqui a ponta quebra essa pontinha virou uma bisnaguinha e você coloca essa gotinha aqui ó coloca essa gotinha aqui e vai escorrer e vai mostrar um pontinho é não é sangue humano dois pontinhos é sangue humano então você consegue opa é sangue humano então vamos analisar ah mas sangue humano é o que sangue animal de um ET de um né do que que será não é que se é um homicídio que não tem animais ali na cena na cena de crime é muito mais fácil para o perito opa parece que é sangue né que nem aconteceu já conosco tá nós como peritos particulares vamos dizer ou seja assistente técnico tinha uma amostra de sangue uma mancha de sangue num telhado e aí o cliente nos contratou porque ele achou que ali naquele local era um eu não sei explicar como que era acho que era tipo uma garagem sei lá e o teto era relativamente uns 4, 5 metros de altura e o cara olhou falou meu aqui teve um homicídio e não conseguiram descobrir o que que é se foi se não foi aqui dentro mesmo só que lá em cima tinha uma marca de sangue né na madeira e aí eu falei ó manda né o pessoal vai coletar coletaram na verdade ele mandou só pra vocês terem uma noção ele mandou pra nós via correio né porque era muito longe e ah não perdão esse não foi não via correio perdão via correio veio outros elementos esse foi uma pessoa que foi lá e coletou mesmo um representante nosso e esse sangue veio pra nós tá analisar foi coisa simples pegamos ali analisamos e deu negativo pra sangue humano falou é sangue só que não é sangue humano se tá num local que tem madeira qual é o possível animal que vai tá ali pombo né possivelmente sangue de pombo não precisa fazer análise de DNA pra voar porque pombo qual será o pombo que não existe essa necessidade mas só de você saber que é sangue de uma ave por que mas como você tá falando que não é sangue humano e pode ser sangue de pombo simplesmente porque no pedaço de madeira que veio veio um pedaço de pena então e o cliente não percebeu tá ele não percebeu a gente colocou isso aí no relatório então são detalhes né Jefferson e da parte de solo além de solo tem outros elementos também né que tá no chão ali que pode aparecer num calçado por exemplo e mostrar a localização que a pessoa estava né é exatamente às vezes a gente tem que perceber além da questão do solo a questão vegetal às vezes o camarada por exemplo em determinado espécie vegetal que você só tem ali então poxa só tem ali logo como que seu sapato esteve pisando naquela situação né e essa aí do pombo pode ter sido sim um homicídio esse pombo pode ter sido morto por um gato entendeu o gato entrou lá e pegou o pombo como não tá vendo o pombo foi assassinado homicídio inteiro né você tá entendendo o pessoal tava certa só né ali as espécies né exatamente então todos esses detalhes todas essas situações né eu falei hoje para os meus alunos do macro para o micro dos vestígios é toda situação aí é de mundo local ele deixa bem claro que são esses detalhes são essas situações que podem fazer parte de um todo de um processo muito maior pra gente entender o que aconteceu ali então amigos estejam atentos a todos os detalhes coisas que pra muitos é mera casualidade pra nós pode ser um fator diferencial pra entender pra chegar a uma determinada conclusão é porque as pessoas vão fazer de tudo pra nos confundir fazer de tudo pra nos atrapalhar e aí a gente tem que ficar esperto aí pra deixar claro pras pessoas o que aconteceu né é que às vezes ó essa pergunta aí às vezes os gatos tem tamanha concentração que acho que nem ele viu o gato ia falar ó não sei de nada tá com a pena na boca mas falando se fui eu ó tem uma pergunta que eu achei bem interessante que a gente vai ter que deixar pra depois ó como identificar se o sangue for de um ET aí essa essa foi difícil hein filho da Luquita um abraço aí pra Luquita pra Anny aí tem que ser lá na questão do DNA tem que ser um DNA que não é existente nenhuma espécie sobre a Terra entendeu vai ter que olhar lá um né tem ali o DNA esse DNA não bate com nenhuma espécie do planeta Terra aí você pode entrar nessa teoria sim aí vai aquela questão né ET será que tem sangue ET tem sangue tem sangue não né sangue tem um fluido sangue é vermelho se é verde entendeu então aí você faz aquele estudo do DNA e aí fala ó não bate com nenhuma espécie dessa Terra opa então se não faz parte desse sistema deve ser um outro sistema aí que legal e aqui dando continuidade deixa eu voltar aqui pra vocês algo que é bem interessante tá a gente vai estar falando agora é acredito que o conteúdo eu acredito não eu tenho certeza né que o conteúdo foi interessante e a gente vai aproveitar o conceito pra falar aqui do primeiro prêmio Edmundo Locard no Brasil tá ah mas peraí esse prêmio não existia no Brasil olha gente é eu como diretor e fundador do Empate Forense né é nós temos cautela em tudo que nós vamos fazer e eu estudei pesquisei tudo né um dos primeiros que eu perguntei foi o próprio Vitor né falei ó Vitor tô pra fazer um na verdade primeiro ele recebeu depois eu perguntei pra ele né mas outros peritos eu perguntei falei gente é eu gostaria eu sou perito eu sou perito judicial sou assistente técnico e eu gostaria de receber um prêmio né o que eu tenho que fazer qual é o melhor que eu tenho que dar como que é isso e porque Edmundo Locard é o pai da perícia pra mim e pra muitos peritos também Edmundo Locard é o pai da perícia não da criminalística tá da criminalística é outra pessoa hoje nós estamos falando de Locard e eu falei tá esse prêmio será que já existiu no Brasil onde que existiu e como que foi ninguém conseguiu me dar essa resposta ou seja logo não teve nenhum registro tá desse prêmio eu falei opa peraí então não existiu não aí eu falei com o Jefferson né falei aí Jefferson o que você acha da gente homenagear os peritos do nosso instituto como outros peritos também e aí o Jefferson achou uma boa essa ideia também e nós criamos o primeiro prêmio de mundo local no Brasil não existia tá até o momento até e até que provem o contrário né está aí ó a foto de um dos primeiros homenageados que é o Vitor Santos do Metaforando tá se puder dar um print aí marca aí o Metaforando aí joga lá no Instagram pra nós também no Facebook e o Vitor foi um dos primeiros que nós convidamos né falei eu tenho que convidar peritos de renome tá e o Vitor Santos já era já estava ali né aos olhos do empate forense há algum tempo inclusive participou né de um curso nosso é de dois mil e dezoito se eu não me engano né dezoito não não perdão dois mil e dezoito tava existindo empate ainda dezenove dois mil e vinte dois mil e vinte o Vitor deu autorização pra gente tá utilizando seus vídeos ali né num curso que envolveu a parte da psicologia também e falaram que foi uma a melhor parte do curso foi os vídeos do Vitor falei caramba então realmente estudamos bastante aí a trajetória do Vitor e realmente é um perito de renome foi um dos primeiros aí que recebeu né e também como convidada a Dani Bandeira a Cris do Ciaçai né que fica no Rio de Janeiro uma empresa referência na parte também de estudos um grande parceiro a nossa tá Marcelo Carneiro tá eu gostaria de colocar Marcelo Carneiro referência pra nós do Empate Forense na parte da investigação particular tá e foi o meu encontro eu fiz questão de colocar essa foto aí até um grande abraço pro nosso grande irmão aí Marcelo Carneiro referência na parte da investigação e da perícia também no Brasil foi o meu primeiro momento aí graças a Deus o fotógrafo pegou essa foto né desse nosso encontro e e eu gostaria de colocar aqui a foto de um dos ganhadores também tá pra vocês do prêmio de Mundo Locar só um minutinho deixa eu tirar aqui é esse cara mesmo o Jefão aí que também recebeu o prêmio de Mundo Locar só que infelizmente né Jefão não tava não tinha possibilidade né naquele momento de você tá recebendo e foi recebido depois né tá com ela aí Jefão pra mostrar pra nós esse dia infelizmente pessoal né eu fui honrado pelo 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 mestre Danilo pelo empate vocês viram que só só fera né só monstro ali eu estava assistindo pelo Instagram e eu estava muito mal né eu tinha infelizmente contraído covid né tava uma situação bem delicada não só eu como toda a minha família o Danilo abriu até o evento me mandando um abraço desejando melhoras né a minha minha família infelizmente foi uma situação muito difícil né nós passamos infelizmente perdi meu sogro nessa situação e depois né de muito tempo aí não sei se era foto minha que você ia mostrar mestre só que não apareceu foi eu mesmo eu fiquei sem saber eu falei eu vou mostrar ao vivo entendi e tá aqui pessoal tá aqui ó uma honraria que eu guardo com muito carinho com muito amor meus alunos vou tirar aqui que tá dando reflexo meus alunos chegaram a ver ao vivo eu levei eu levei pra eles eu levei pra eles alguns chegaram a fotografar é professor eu posso pegar eu falei pode tira aí do estojo e eles viram também né tiveram essa essa honra aí de ver o prêmio de perto tá e foi no último curso né foi no último curso presencial e aí até fui pego de surpresa né até fiquei meio assustado né que eu ia antes começar a aula o Danilo chamou lá e entregou aí a honraria o prêmio é uma conquista muito importante aí e eu acho muito válido pessoal essa homenagem né aos peritos do Brasil é porque é uma uma profissão é um ofício extremamente importante e às vezes né como outras profissões né tipo professor às vezes não vê assim né aquele carinho por falta por parte de alguns membros da sociedade até do governo então quando tem esse momento né de homenagear de falar para as pessoas ó parabéns pelo seu trabalho continue assim eu acho isso muito importante tá uma coisa que bate muito é valorizar o cidadão valorizar a pessoa tá Danilo tem essa essa postura aí que é elogiada aí por muitas por muitas pessoas aí e principalmente ela faz parte do do nosso cotidiano aí as pessoas ficam muito felizes aí quando fazem parte desse momento do empate né mestre certeza e e qual foi a sensação aí Jeffão você receber aí das mãos do do Vitor Santos do Metaforando foi cortou tá me ouvindo tô tô ouvindo agora voltou qual foi qual foi a sensação aí de receber das mãos do do Vitão do Metaforando verdade foi foi muito importante né porque o Vitor ele ele é uma referência né uma pessoa que a gente tem muito carinho por ele e me senti muito honrado né você e ele me entregar a a o prêmio e pra mim foi muito importante porque são assim pessoas que você gosta pessoas que são referência então ali né te homenageando o Vitor até falou assim ó isso daqui é pelo mérito aí pelo pelo seu conhecimento principalmente na área de arqueologia forense aí ele falou pra mim você é uma referência então eu fico muito feliz de te entregar aí ó tá aí o momento ó tava com uma cara meio chorosa ali o pessoal falou ficou me zoando depois né falou você tá com uma cara meio chorosa aí professor falei pois é cara veio um nó na garganta porque eu não esperava me pegaram de surpresa né ainda mais né meu meu grande parceiro aí grande irmão Danilo e o grande Vitor metaforando aí né nosso amigo nossa referência aí então cara você se sente valorizado você se sente uma pessoa assim é realizada né você se sente realizado você fala poxa aquilo que eu faço tem quem valoriza isso é muito importante com certeza e pra mim foi uma honra né te entregar essa medalha né como diretor do empate forense e não recebeu antes porque eu falei precisa do momento né eu sou muito de momento assim eu falei pra Bianca minha esposa Bianca falou meu vai tá aqui ó Wesley Gimenez Diego Collector a família metaforando vai tá entre diversos outros alunos né que vai estar presente também falou opa então é esse o momento exato que o GFOM vai receber a medalha né que foi referência 2021 até veio a possibilidade de receber em 2022 falei não tem que receber sim né de forma diferenciada em 2022 né isso foi muito importante aí ó teve o bolo também vou mostrar rapidinho pra vocês por quê? porque no dia 1º de maio é aniversário do empate forense e aí eu falei eu quero fazer o prêmio de mundo local num dia especial né e aí veio essa oportunidade a Carol né junto com a Tati com o pessoal com o João né entre outros aí se juntaram né com o Paulo e fizeram o bolo né mandaram fazer o bolo olha que lindo que ficou né pra mim foi muita emoção também esse momento a gente cantou ali até o parabéns né que foi o primeiro ano do empate e a gente vai fazer dois aninhos agora né no dia 1º de maio aí porém vamos comemorar no dia 30 né dia 30 de abril porque vai ser o prêmio de mundo local 2022 e tá aí ó e tá aí ó a medalha aí na mão do jefão também né uma medalha muito linda né fomos muito bem homenageados e diante do exposto tá agora aproveitando as 22 horas e 11 minutos eu quero aqui apresentar o convite tá do prêmio de mundo local 2022 então tá aqui ó o presidente do empate forense do instituto de perícia empate forense que sou eu no caso é tem a honra de convidá-lo para participar da entrega das medalhas do diploma de honra de honra ao mérito do prêmio de mundo local 2022 né a homenagem é destinada a profissionais da área da perícia criminal e forense e pelos relevantes serviços prestados à sociedade será dia 30 de abril de 2022 às 19 horas então estou convidando oficialmente o doutor Jefferson Bernard a participar da banca solene do prêmio de mundo local 2022 que vai ser no dia 30 de abril às 19 horas no bairro de Alphaville Alameda Rio Negro 1030 Alphaville Barueri São Paulo então tá aí já o convite formal já deu o aceite né obviamente não vai receber apenas a medalha mas para a parte junto comigo da banca solene entre outros convidados que vocês vão saber também né a nossa banca estará composta por aproximadamente 12 peritos né muito honrosos aí e vão participar aí da entrega das medalhas e vocês que estão aí assistindo né vocês que são alunos principalmente né os que já são alunos do empate forense podem receber também a medalha como assim eu posso receber a medalha de honra almeida com certeza então vocês vão entender como faz mestre como que vai ser o pessoal agora ficou curioso falou poxa não acredito não acredito vai estar uma banca sensacional só fera só fera porque a gente vai ser o pessoal né vai com o passar do tempo vai a gente vai anunciando aí né a Nina a Nina a gente nem precisa anunciar porque ela pôs no Instagram o convite né então a gente sabe que a Nina faz parte agora nessa nossa live o pessoal viu que eu também estou né dois convidados aí da banca o Gerson no caso tem eu e o Gerson representando a diretoria do empate forense aí tem a Nina Maluf né pra quem não conhece a maior tanatopraxista do Brasil uma das maiores do mundo e a Dani Bandeira tá Dani Bandeira também do Ciaçai lá do Rio de Janeiro ela também estará participando aí do prêmio da banca tá juntamente com a Cris tá esses já estão divulgados aí mas vocês vão saber que tem mais tem bem mais são aproximadamente de 10 a 12 tá membros da banca da banca solene e aí vocês que são alunos vocês vão querer participar como que vai ser né como que vai ser essa essa entrega das medalhas aí como que é a participação então primeiro tá pra vocês que são alunos do empate forense vocês podem se inscrever tá obviamente tem uma taxa de inscrição uma taxa simbólica que não cobre obviamente se vocês pegarem na ponta do lápis não faz a cobertura de todo o investimento porque nós também contaremos com alguns tá selecionados patrocinadores do empate forense não serão vários patrocinadores serão alguns apenas que nós estamos selecionando tá e vocês como aluno como que vocês podem participar se você já é aluno do empate forense você vai receber uma ficha de cadastramento tá você vai preencher a ficha e vai pagar a taxa de inscrição e você poderá ser selecionado pela banca ah mas professor me escolhe não é assim que funciona aí você vai ter que convencer o Danilo você vai ter que convencer o Jefferson a Nina a Dani a eu já ia falar os outros não posso falar então vamos segurar você vai ter que convencer a banca né de como você por que que você tem que participar do prêmio de mundo local tá e e nisso é inicialmente vai ser através de uma apresentação que vocês vão estar fazendo pra nós uma apresentação vocês vão receber toda a orientação de como vocês vão fazer essa apresentação a banca vai assistir essa apresentação simples tá e prática e objetiva tá não é nada que meu Deus eu vou ter que apresentar um trabalho algo do tipo assinançado não depois vocês vão saber melhor aí pelo grupo dos alunos tá mas vocês vão fazer uma breve apresentação pra banca poder escolher ou não tá ah eu fazendo a inscrição eu pagando a taxa já tá ok que eu vou ganhar não porque a banca vai ter que escolher tá então a nós não estamos ainda com um limite de inscrição porém nós temos aí a quantidade de de pessoas que vão poder receber até 30 peritos entre alunos também até é tudo isso que vai receber possivelmente não tá é mas é até 30 que é o limite vai ser um evento totalmente fechado tá estamos estudando aí pra que seja transmitido ao vivo pelo nosso canal aqui mesmo do do empate forense tá do youtube e talvez pelo instagram principalmente pelo youtube tá então vocês vão poder tá recebendo aí de mãos de pessoas espetaculares aí da área da perícia ser homenageado ah mas eu apenas como um aluno como que eu posso receber como aluno você sendo um destaque de aluno tá você é um destaque aluno do empate forense ah eu sou um destaque então você obviamente pode receber eu já eu já percebo é alguns alunos aqui em destaque já por exemplo a gente abriu uma live eles estão aqui com a gente né obviamente eu não posso falar ao vivo aqui que é a Anny que é a a Luquita né o Rubens que entrou e chegou já participando muito né do empate forense uma boa noite viu Rubens o Victor que é também tá sempre no empate forense uma que também sempre tá ao vivo com a gente participando divulgando né é deixa eu pegar aqui ó o Jefferson Jefferson Borges Bezerra também tá um grande participador aí do empate forense eleva bastante vai ganhar esse daí é mal de Jefferson hein o cara ajuda bastante vai ganhar o meu chará viu então são diversos né Jefferson que hoje estão aí ajudando né o crescimento do empate forense Caio Vinicius também tá aí com a gente né e ó já adiantando o Victor que é é o cara viu o cara que tá se destacando bastante aí no empate tá então nós estamos já abriram abriram as inscrições vocês vão receber os links aí pelos grupos e pode se inscrever a gente vai estar analisando o formulário e depois vocês vão ter o e-mail pra vocês encaminharem essa essa apresentação e a banca vai selecionar tudo bem então vocês podem estar recebendo o prêmio de mundo local 2022 no dia 30 de abril tá tá aqui ó no convite 30 de abril às 19 horas em Alphaville porém pra não ficar em cima da hora que já tem gente de fora de São Paulo que quer receber gente de fora do Brasil que quer receber o prêmio né porque o primeiro prêmio de mundo local no Brasil foi o ano passado mas esse vai ser a continuidade do prêmio de mundo local e já temos peritos de fora do Brasil querendo participar também né não sei se o Salazar tá aí ao vivo com a gente também mandando já um abraço aí pra Alessandra também dos Estados Unidos Portugal e Estados Unidos que estão com a gente também agora então pessoal uma grande oportunidade por que isso tá eu e da onde que eu tirei essa ideia do prêmio de mundo local eu não sei se tá aqui agora é mas eu tenho a medalha do CRQ é eu não vou pegar aqui agora que eu infelizmente não deixei separado aqui mas eu tenho a medalha tá do CRQ o CRQ ele tem o prêmio Lavoisier tá o prêmio Lavoisier ele oferta ali um prêmio para o melhor aluno da turma daquele ano de formação daquela instituição então várias instituições que se inscrevem eu sou professor também da ETEC como o Jefferson também é professor de instituições na ETEC nós temos também o prêmio Lavoisier todo ano um aluno recebe representando todos os alunos aí só pra vocês saberem nós já passamos de 110 alunos nesse grupo do curso online só do online tá hoje o empate forense já formou mais de 500 pessoas e agora a gente tá crescendo ainda mais e com essa oportunidade vocês ganharem o prêmio Edmundo Local 2022 que será no dia 30 de abril às 19 horas em Alphaville tá então aguardem aí receberem o link pra vocês que querem participar aí vocês vão receber a informação a partir de amanhã dia 28 tá de como que você vai ter que se apresentar e pra qual e-mail que você vai encaminhar também pra você receber essa honraria agora deste ano agora janeiro janeiro já foi fevereiro março abril daqui 3 meses vocês podem estar recebendo uma honraria gravado publicado tá e isso gente eu como químico eu recebi o prêmio Lavoisier pra mim recebendo eu falo gente é muito importante pra mim receber esse prêmio e tal e quando você recebe você tem um título né de que recebeu um prêmio de melhor aluno de melhor perito pra você que já é perito é só você se inscrever também né pagar a taxa de inscrição preencher o formulário e apresentar ali alguma perícia de repercussão que deu ou algum caso né mesmo que não deu repercussão mas que foi importante não importa se não deu repercussão não tem problema mas foi importante ali né pra sociedade pra instituição você traga esse laudo né pra nós estudarmos esse caso pra nós estudarmos e aí sim você também receber como perito ou como investigador que agora o prêmio não é só pra perito viu Jefferson é também pra detetives e investigadores particulares e oficiais também tá então aí eu vou mandar pra vocês a pessoa tá perguntando valores sobre o formulário eu vou mandar pra vocês tá como que funciona pode parcelar fiquem tranquilos quanto a isso tá é bem tranquilo o valor é um valor simbólico conforme eu falei eu vou mandar no grupo pra vocês e o tema hoje foi muito bom né Jefferson foi muito bom sensacional gostei bastante fiquei muito contente a energia foi muito boa tá e agradeço aí viu Jefferson mais uma vez por essa nossa parceria aí de tá fomentando aqui o nosso canal do empate forense tamo junto um prazer zaço estar aqui com você e com todos ali né pessoal mandando muitas mensagens aí muito obrigado pessoal vocês são parte integrante né vocês são parte extremamente importante aí porque vocês divulgando nosso canal os nossos trabalhos aí na rede social um monte de 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 gente do do empate e até que sabe eles estão conhecendo o empate nos marcando aí no Instagram aí da live sabe isso pra nós é extremamente importante então muito obrigado aí tá vocês nos ajudam muito perfeito brigadão viu Jefferson mais uma vez e agradeço a todos tá a Anny nossa moderadora sempre ajudando aí também obrigado a Anny até o filhinho dela apareceu hoje aí também ó pra pra fomentar os comentários né uma maravilha e a toda a família empate forense todos vocês que são alunos tá é muito importante vocês estarem acompanhando participando desses conteúdos que nós estamos preparando com muito cuidado com muito detalhe muita dedicação pra que vocês recebam sempre o melhor e é como nós falamos é as ciências a justiça e a verdade unidas contra o crime e marque aí hashtag eu sou empate forense empate forense obrigado meu irmão uma boa noite boa noite a todos boa noite a toda a família empate forense marca aí a galera pega esse link compartilha aí pra chegar pra mais pessoas gratidão imensa irmão muito obrigado viu tamo junto e vamos aí ó pra prêmio de mundo local 2022 gratidão meu irmão vai ser um sucesso vai ser um sucesso se Deus quiser mestre eu que agradeço a oportunidade agradeço o carinho obrigado a todos aí e vamos em frente hein semana que vem tem mestre quinta ou a outra quinta-feira é a outra né a cada 15 dias pessoal vamos fazer o seguinte vamos fazer a enquetezinha né vamos fazer uma enquete aí do nosso empate cast até então a gente ia fazer a cada 15 dias né e aí a gente fez uma semana fez uma seguinte deu um intervalo estamos fazendo hoje de novo né a prospecção era daqui 15 dias mas se vocês acharem interessante a gente pode até mudar esse nosso planejamento aí né e quem sabe fazer toda quinta-feira às 21h15 beleza gratidão irmão mais uma vez uma boa noite pra você e como dito nós somos empate forense boa noite meu irmão um grande abraço um abraço carinho boa noite tchau tchau tamo junto valeu